Aí já na outra geração, né, quatro anos depois, que foi a Olimpíada de Sidney, que já não tinha dessas doze jogadoras, só restou eu e a Leila Fofão, que eram as reservas, que viraram as líderes e as titulares. E aquele ano foi um ano muito difícil pra gente, porque as meninas eram muito novas, eram muito inexperientes a nível internacional, Valeusca, Elisângela, Érica, e a Leila tava atravessando um momento pessoal muito difícil. A mãe dela tava com câncer, fulminante, e a mãe dela não conseguia treinar a Leila. E ela ficou naquele grupo pela mãe. E o Bernardo foi assim, um cara nota mil, porque ele compreendeu o momento da dor da Leila, mas em momento algum ele deixava ela desanimar. Ele falava, não, você tem que estar aqui, porque a sua mãe quer te ver bem, você tem que lutar, você tem que superar. Só que a Leila ficou na reserva, durante a preparação inteira do ciclo olímpico. E a Elisângela era a titular. E no dia que a gente foi estrear a Olimpíada, o Bernardo chegou pra ela, ele ali fazendo a preeleção dentro da quadra já, você vai sair jogando. Todo mundo olhou pra cara da outra, ninguém entendeu nada, né? Eu falei, cara, que esse cara... Que é? Que maluco, né? Aí ganhamos aquele jogo, a Leila jogou super bem aquela Olimpíada. Eu acho que foi uma das melhores atuações da vida dela, foi aquela Olimpíada. E acabou a Olimpíada, fui perguntar pro Bernardo, por que que ele tinha feito aquilo com a Leila? Ele falou, Virna, ela não tinha tempo de pensar em problema. Ela sabia jogar, falei, bom... Ela só tava carregando um fardo muito grande da doença da mãe dela. Então ela tava sem estrutura física, mental... Ou seja, sem estrutura mental pra segurar a onda. Mas fisicamente ela tava super bem. E foi exatamente isso. Ele tirou a responsabilidade dela na hora que ela teve que entrar. Na hora certa. Ela nem imaginava, ela entrou ali de estupetão e jogou super bem. E eu falo assim, aquela segunda medalha que a gente ganhou. E nós fomos daquela seleção, na expectativa de ficar em quinto lugar. É, por aí. Diferente de 96. Diferente de 96. E foi ótimo aquele bronze, né? Mas a terceira e minha última Olimpíada foi muito frustrante. Porque aquelas meninas já tinham adquirido a experiência. A gente já veio com a força da Mari também, que a Mari já tinha... Surgiu. Surgiu. Rápido e já titular. O talento, assim, nato. A menina realmente desbravando lá fora mesmo. E nós fomos daquela seleção como favorita. Obviamente a gente não falava na mídia, né? Não faz sentido. Mas nós sabíamos que nós éramos as melhores. E... E daquele 24 a 19, a gente fracassou. A gente não conseguiu virar aquela bola. Faltava uma bola. A gente perdeu aquele jogo. A gente perdeu a disputa do terceiro e quatro. A gente, assim, desandou, sabe? Nada começou a dar certo. Foi, assim, foi muito triste aquela derrota. Primeiro porque era uma geração que merecia. Com certeza. Né? E pra mim, em especial, eu sabia que era a minha última Olimpíada. Porque eu já tinha problemas de lesões, já estava com uma certa idade. Você estava até com artrose no joelho, né? Os dois. Você vê. Eu tinha artrose nos dois joelhos. Como é que você conseguia tacar com artrose nos dois joelhos? Eu tomava, assim, anti-inflamatórios, em doses, assim, altíssimas. Chegou uma hora que eu tinha muitas, muitas dores de estômago. Chegou uma hora que não fazia mais efeito. De tanto remédio que eu tomava. E aí, eu sabia... Eu tinha mais uma temporada na Itália. Quando acabou aquela Olimpíada, eu tinha... Antes de nós irmos pra Olimpíada, eu tinha feito um super contrato na Itália. Só que eu fiquei tão mal de cabeça, assim, tão triste. Com aquela derrota. Que até hoje, eu não assisto aquele jogo. Eu não consigo. É isso que eu ia te perguntar, de assistir o jogo. Não, eu estava com o meu marido. Eu tenho uns DVDs em casa, a gente começou a assistir. E me dá uma angústia, um sentimento de culpa. Não sei, uma coisa terrível. Quando chega ali no 24, eu me retiro. Eu não consigo assistir. Eu não consigo assistir. E aí, eu não consigo assistir.